E cantar, né? E aí, papai? E aí vai ser agora. Então bora, rapaz. Eu lembrei que a gente faz uma brincadeira no show e botei até uma música nova que se chama Mara Vida. E a gente faz assim, faz um lambadão, um merengue, tudo misturado, né, que é... Já que tá gostoso, deixa a mãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe, já que tá gostoso, deixa... Deixa a mamãe, deixa a mamãe... Ai, 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 mata o papai, ai, 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 mata o papai, ai, mata o papai, mãe, ai, 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 mata o papai, ai, 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 mata o papai... Assim vai até de manhã, né? Então a música se chama Mara Vida, a Mara Vida que é assim, ó... Eu sei que a cor do mar é bom, 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 bom... Eu sei que a cor do mar é bom, 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 bom... Eu sei que a Mara Vida é bom demais com você... Vou navegar pro azul do meu bem querer... Eu sei que a cor do mar é bom, 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 bom... Eu sei que a Mara Vida é bom demais com você... Vou navegar pro azul do meu bem querer... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Muito show de bola, olha só... Banda São Ninguém com Rafa Chaves e Torres da Lapa às quartas-feiras no Armazém em Vilas... Chope dobrado a noite toda... Olha só a notícia aqui... Chopeleistinho... Então...